O que eu sou? Oi. Como você tá? Bem! E como tá sendo o dia? E o seu? Bom. Então, eu sou médium. Você é médium? É. Eu sou vidente. Ah, entendi. É, não tamanho médium. Eu sou médium. Pensei camisa, calça, cueca. Eu o quê? Então, eu sinto que tem alguém vindo aqui que é um grande amigo. Ele passa a sensação de um irmão mais velho. Ele me dá essa sensação. O que mais? J, 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 J. Ele tem um J? Como você... Eu só vi a letra J. Júlio. É o nome dele. Ele, tipo... Que estranho. A gente saía o tempo todo e ele era como um irmão para mim, porque ele era dez anos mais velho. Porque eu não tenho um irmão. E eu me assumi para poucas pessoas, então eu confiava nele. Só uma coisa, o seu amigo tinha algum tipo de problema no sangue? Como é que você sabe disso? É que ele... Não tem como saber disso. Ele está me contando que ele morreu muito rápido. Isso. Foi em duas semanas. Ele foi de... De 100% a nada. Quando me conecto com ele, eu sinto... A outra coisa que percebi... Ah, que interessante. Eu sinto que tem um segredo que ele não queria que as pessoas soubessem. Ele me mostrou uma coisa. Um hemograma. Que? Ele morreu de AIDS. Então, na verdade, ele não te contou o que tinha. Não, até ele... Até ele já está morrendo. Ele era enfermeiro e acreditava que a mente era mais forte. Ele dizia, remédios são venenos e... Se eu acreditar que eu não tenho, eu não tenho. E eu ainda fico... Fico irritado por ele ter feito isso, sabe? Por ele ter decidido não tomar o remédio e fingir que ele não tinha... Entendi. ...quando ele tinha. Eu... Lidei com isso... Tá. ...por um tempo muito longo. Eu me senti quebrado ao saber que uma pessoa tão inteligente... Podia tomar uma decisão estúpida dessas. Eu sempre me sinto como... Tipo... Será que eu podia ter salvo ele? Sei. Eu sinto que... Ele quer lembrar você... Que era assim mesmo que ele queria que acontecesse. As coisas não estavam tão adiantadas naquela época. Então, a gente acha que não teria adiantado nada. Mas ele está lá quando você precisar dele. E ele está muito com você. Espero que sim. Quando meu amigo morreu, eu me senti... Horrível. Eu senti tanta dúvida e culpa. Eu estava irritado que ele não me disse nada que estava doente. E ele era enfermeiro. Ele sabia que estava muito doente. Mas agora... Eu já não me arrependo de nada. Eu me sinto bem. Eu só... Me sinto bem. Eu já não me arrependo de nada. Eu já não me arrependo de nada.